Do momento em que a idosa de 75 anos passou pela rua, até o instante em que ela foi capturada pelos sequestradores, se passaram apenas 4 minutos. Aqui a vítima está dentro do carro, já perto do sítio onde mora, em Mairi Porana, Grande São Paulo. Veja que quando ela sai com o veículo, o EcoSport Branco, um Corsa Azul a segue. São os bandidos do Pix que já ganharam a vítima. Depois, a mesma câmera flagrou desta vez o Corsa na frente e o carro da vítima atrás, conduzido por um criminoso. Neste momento, a dona Terezinha de Jesus já estava sob o poder dos bandidos no primeiro veículo, com outros 3 assaltantes. Aparentemente, são criminosos bem violentos. Segundo o relato da própria vítima, chegaram a tentar enforcar ela e agredi-la com socos e agressões verbais, causando uma espécie de tortura psicológica da vítima. O desfecho do sequestro foi mostrado aqui no Brasil Urgente, com um abraço dos filhos que ela tanto esperava. Foram duas horas de terror e um prejuízo de pelo menos 50 mil reais em transferências via Pix e compras. Da Tena, além dos quatro bandidos que participaram efetivamente do sequestro da idosa, a polícia apura a participação de muito mais gente nesta quadrilha. São bandidos que torturam, aterrorizam as vítimas para tomar dinheiro e depois os tentar, comprando bebidas e roupas caras. Nós conseguimos localizar o veículo, apreendermos o veículo aqui para passar por perícia e identificamos o responsável daquele veículo. Conseguimos localizar a casa, onde esse indivíduo, que é o dono do carro utilizado no sequestro, encontramos diversas garrafas de uísque que possivelmente são oriundos do proveito do sequestro relâmpago que essa senhora sofreu. Terezinha de Jesus já foi vice-prefeita de Mariporã. A polícia também acredita que os bandidos tiveram informação privilegiada, sabiam a rotina da idosa para fazer o sequestro. Porque ela foi arrebatada na região de Mariporã, um pouco distante do local do cativeiro, mas a gente ainda não descartamos essa hipótese, mas ela vai ser checada com o transcorrer da investigação. A passagem destas duas viaturas na rua significou o suspiro de alívio de uma senhora de 75 anos que passou os piores momentos da vida nas mãos de sequestradores. A dona Terezinha caiu em prantos, é uma situação muito difícil, uma pessoa que está sob cárcere, sendo violentada, intimidada. A partir do momento que ela pega aquela questão da ajuda, do apoio moral daquele braço amigo, ela se sente um alívio, ela se sente bem. O cativeiro era este carro branco da vítima. Os bandidos circularam com a mulher por duas horas. A dona Terezinha de Jesus foi sequestrada chegando em casa em Mariporã, na Grande São Paulo. Os bandidos pegaram a rodovia Fernão Dias, rodaram fazendo pics e compras. Disseram à idosa que o Natal deles seria melhor com o dinheiro roubado dela. Latena, depois de todos os momentos de terror, a dona Terezinha foi trazida pelos bandidos para cá. Aqui é um conjunto habitacional que fica no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Eles ficaram rodando por aqui, só que os moradores da Tena, cidadãos do bem, ligaram para 190 quando perceberam a movimentação estranha por aqui. A polícia militar chegou e encontrou o cenário. O carro parado e a dona Terezinha lá dentro colocou a mão para fora para chamar os policiais. Ela finalmente foi libertada da Tena e os bandidos covardes já tinham fugido. Tudo leva aqueles que são especializados, eram orquestrados e era uma organização, porque haviam cerca de 10 pessoas envolvidas na ação criminosa. Os criminosos usaram este conjunto habitacional para deixar a vítima, mas moram mesmo em uma comunidade vizinha, segundo a polícia. Lá foram encontrados alguns itens comprados com o dinheiro do sequestro. Eles deixaram uísque energético e até a etiqueta de um tênis de mil reais. Assustados, onde impera a lei do silêncio, os vizinhos não quiseram falar sobre a ocorrência. Lá foram encontrados alguns itens.